Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão, hein? Eu estou bem, melhor agora porque eu estou aqui gravando mais uma videoaula para vocês. Isso mesmo! E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de história, certo? Então vamos procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês? Ótimo! Agora vamos pegar os nossos materiais, o nosso livro de história, o lápis e a borracha. Pegaram? Então vamos lá! Meus amores, eu quero que vocês abram aí o livro de vocês na página 54. Abriram? Isso! Vocês irão ver a moradia e a família. Vamos prestar bastante atenção nessa imagem? Vamos analisar tudo o que está acontecendo? Se eu perguntar a vocês aí, quantas crianças tem nessa imagem? Hein? Isso! Tem três crianças. E quantos adultos? Hum... Dois adultos. E o que será que eles são quando fala assim? A moradia e a família. Esses dois adultos são o que dessas crianças? Isso mesmo! A família dela. Delas, não é isso? O papai e a mamãe. E eles estão o que? Hum... Brincando. Vocês gostam de brincar? Porque eles aqui estão se divertindo bastante, não é isso? Principalmente nesse verão, que nós estamos nesse calor, eles estão brincando de bolinha de sabão dentro de uma piscina, tratar as duas crianças. E o papai e a mamãe brincando também com o outro filho fora da piscina, não é isso? E deve estar uma diversão muito animada, porque se vocês verem, como é que está o rosto deles? A mamãe sorrindo, o papai brincando com o outro filho que está fora da piscina também, mas com um ar de felicidade no rosto. E as outras duas irmãs dentro da piscina, uma mexendo na água e outra também fazendo bolinhas de sabão. Vocês já brincaram com a família de vocês fazendo bolinha de sabão para fazer aquela maior bagunça? Hum... Tenho certeza que sim, não é? Quem é que não gosta de brincar? Todo mundo, até nós meus amores que somos adultos, também amamos uma diversão. E aí, tem assim, nesse espaço aí, família se divertindo no quintal de sua moradia. Então, a gente já sabe que é uma família se divertindo no quintal de sua moradia. Por isso que o título é A Moradia e a Família, não é? E vocês, na casa de vocês? Vocês costumam brincar com o papai, com a mamãe, com os seus irmãos ou seus tios? Quem faz parte da família de vocês que moram aí na casa com vocês? Vocês costumam também brincar? Não só no quintal, mas em outros cômodos da casa? Tenho certeza que sim, não é? Porque eu aqui brinco muito com os meus irmãos, com o meu cachorrinho. É uma diversão só, certo? Aí tem assim, ponto de partida. O que as pessoas estão fazendo? Olhem, prestem atenção. Tia Roneji falou um monte de coisa e eu falei. Por que as pessoas estão fazendo? Hein? Olhem novamente para a imagem. Isso, elas estão se divertindo, não é isso? Então, a resposta é se divertindo. Ou será que elas estão tristes? Vocês estão vendo aí elas tristes? Brigando? Não, não é? Elas estão se divertindo, estão alegres, não é? Brincando, tanto a mamãe com o papai, como os seus filhos. Na segunda questão diz assim, onde as pessoas retratadas... Deixa eu cortar aqui o tezinho, senão vai ficar errado. Retratadas, estão... Eu falei na estante. Elas estão aonde? É no quarto? Na sala. Não, no quintal, não é isso? No quintal de sua moradia. No quintal de sua moradia. Que quer dizer de sua residência, não é? No quintal de sua moradia, que é a residência, é a casa deles. Aí, na terceira questão tem assim, você costuma fazer atividades como essa com sua família? Converse com os seus colegas, com os seus colegas, certo? Converse com os colegas, tirar aqui o seu, com os colegas. Aí, como é que vocês irão fazer? Vocês irão no grupo da escola, conversar com os amiguinhos de vocês, falar... Ah, olha, eu costumo brincar no quarto com a minha mamãe, ou na sala com o meu papai. Também gosto de jogar futebol no quintal da minha casa. Gosto de brincar de carrinhos e outras coisas no quintal também, com minha família, ou com os meus irmãos. Eu quero que você comente quais os tipos de brincadeira que vocês fazem dentro da casa de vocês, com quem e aonde é, se é no quintal, se é na sala, se é no quarto, certo? Meus amores, mas nossa aula não termina por aqui, não. Vamos voltar aqui para o livro novamente e colocar na página 63. Vamos lá? Vamos? Vou colocar também, na página 63. Encontraram? Ótimo! Vocês lembram que na aula anterior nós fizemos essa atividade aqui, foi isso? Agora nós iremos responder essa atividade aqui, certo? Na página 63. Encontraram? Aonde diz assim, segundo, associe cada criança aos membros da família dela, de acordo com as descrições. Eu irei apagar aqui, certo? Vocês já responderam, não é? Para que a gente possa fazer isso, está bem? Pronto! Agora, na página 63, a primeira tem uma menininha, não é isso? Aonde essa menininha representa a letrinha A. Olha, não é assim? Essa menininha aqui, aonde ela diz assim, Minha família é formada por minha mãe, meu pai, meu irmão e eu. Aí, onde é que tem? Minha família é formada por minha mãe, meu pai, meu irmão e eu. Essa é referente à letrinha A. E aí, ela me deu três alternativas, não foi isso? Ela me deu a alternativa que tem o vovô e a vovó. É assim que é formada a família dela? Não, né? Depois, também, eu tenho a alternativa que vem mamãe, papai e meu irmão. Será que foi assim que ela falou aqui, olha? Minha família é formada por minha mãe, não é isso? Meu pai e meu irmão. E ela que está ali. Então, eu irei colocar nesse daqui. E aí, eu irei colocar que letrinha aqui dentro? Eu irei colocar a letrinha A. Não é isso, meus amores? Que é referente a essa, certo? Nessa imagem aqui, vocês irão colocar a letrinha A. Vamos lá para a outra opção. Na outra opção, é a letrinha B. Essa imagem aqui, aonde diz assim, Eu moro com a minha mãe. Ele mora com a mamãe dele, certo? Então, vamos ver. Essa alternativa aqui, vovô e vovó. É nessa que eu irei marcar a letrinha B? Não, né? É nessa daqui, olhem, onde tem uma mamãe. É nessa? Isso. Então, eu irei marcar nessa imagem aqui, aí no livro de vocês, a letrinha B, que é referente à minha mamãe. Aonde tiver a foto da mamãe, eu irei colocar a letrinha B, certo? E aí, a última alternativa é o menino. Ele diz assim, olhe. Minha família é formada por meus avós e eu. Então, quer dizer que ele mora com quem, meus amores? Com o vovô e a vovó. Não é isso? E ele representa a letrinha C. Então, aonde tiver a imagem do vovô, né? Aqui do vovô e da vovó, eu irei colocar a letrinha C. Certo, meus amores? Então, aonde tiver a imagem de vovô e vovó, eu irei colocar a letrinha C. Fazendo isso, meus amores, vocês podem perceber que, além de ter nossa família, nós temos famílias diferentes, como eu expliquei na aula passada. Tem crianças que moram com a mamãe, com o papai, com os irmãos. Tem criança que só mora com a mamãe. Tem crianças que só moram com o papai. E tem crianças que só moram com o vovô e vovó. E outras crianças que moram no orfanato. Sem vovô, sem vovó, sem papai, sem mamãe. Certo? Então, é esses os tipos de famílias que a gente tem no nosso mundo, no nosso país. E até na nossa vizinhança, aqui na nossa cidade. Está bem? E o que é que eu peço a vocês? Que não tenham preconceito se o coleguinha mora só com o papai. Ou se a coleguinha mora só com a mamãe. Nós temos que respeitar todos e respeitar a família de todos. Está bem assim, meus amores? Então, um beijão e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho